Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e ontem teve a conferência da Microsoft Galera, por causa do fuso horário, a gente não vai ser imediatamente depois que eu gravo que saem os vídeos Porque ontem a conferência da Microsoft acabou, já era bem tarde e aí depois a gente foi pra outro evento e não deu pra fazer Mas então deve ser as coisas no dia seguinte Quando começar 3 e eu tiver lá no chão e tal, aí deve dar pra lançar as coisas no mesmo dia Mas em geral vai ser de véspera e tal Hoje vão ter 4 vlogs, vai ter o... quer dizer, já deve ter tido o unboxing do novo equipamento de som Esse vídeo vai ser pra falar sobre o Xbox One S, que é o novo console da Microsoft A gente vai comentar esse vídeo, vai ser só pra falar sobre isso Eu vou fazer um vídeo falando sobre os jogos, que pra mim foi um destaque da conferência, vai ser hoje também E eu vou fazer um sobre a conferência da Bethesda, foi meio decepcionante pra todo mundo, mas a gente tem que falar sobre isso também Então vamos falar sobre o Xbox One X Ah, antes disso, siga aí no Instagram e no Twitter, galera Eu tô postando fotos de tudo que tá acontecendo aqui E vá pro segundo canal também, o link tá aqui embaixo Que eu tô postando os vlogs da viagem, né, os daily vlogs da viagem Primeira vez que faço daily vlogs, então dá uma olhada lá Tá tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? E eu estava numa conferência da Microsoft, lá no teatro, coisa linda, o Galen Center, se não me engano o nome do lugar Gigantesco, e a Microsoft fez um puta de um show, foi excelente em todos os aspectos, né E a primeira coisa que eles mostraram foi mostrar o Xbox One X, que é o novo console Eu gostei muito do nome, né, e só um detalhe Aquele S, lembra que vazou um S, que era uma marca registrada, que todo mundo tá achando que era o símbolo do Scorpio Na verdade é o novo símbolo do Xbox One S, né, que é o Slim É o novo símbolo, só isso O novo console da Microsoft chama-se Xbox One X O que era o Project Scorpio virou Xbox One X Fica feio falar Xbox One X, né, mas é a mesma coisa E a gente já sabia da questão do poder dele, né, que ele era uma potência muito, bem mais forte do que o Playstation 4 Pro Muito mais forte do que o Xbox One normal, roda jogos em 4K e tem uma arquitetura diferenciada E uma coisa legal que foi mostrada nessa conferência, a gente viu muitos jogos em 4K e tal, ficou bonito pra caramba Tudo bem que é um pouco fora da realidade da gente brasileiro, da minha eu sei que é Até porque ainda tá engatinhando, principalmente em lugares menos acessíveis como o Brasil Mas daqui a uns 5 anos, provavelmente o 4K vai ser um padrão, né, e aí o Xbox One já está preparado pra isso E a gente viu que a Microsoft fez parceria com muitas empresas pra trazer benefícios dos jogos para o Xbox O novo Xbox, o Xbox One X Isso é ótimo porque tem que estimular a galera a comprar, né Vocês sabem que a gente viu uma pesquisa recente que a maioria das pessoas que compram consoles Tipo, a grande parte deles não se interessa por esses consoles de elite Nem o Playstation 4 Pro, nem o Xbox One X Mas a Microsoft, na minha opinião, até agora e o que a gente viu nessa conferência Fez um trabalho muito melhor do que a Sony de dar valor pro seu produto Porque o que parece com o Playstation 4 Pro que é tipo, é uma nova versão do Playstation É pra ser a versão básica e valeu, sabe O Xbox One, novo não, sabe Pra você ver, é uma caixa com muito poder Tem uma parceria com as empresas e tal E quando entrou lá o Chief Designer do jogo, né, o arquiteto lá Falando as coisas que eles queriam fazer e tudo E mostrando que, cara, esse, além de tudo, esse console é o menor Xbox Ele é menor do que o Xbox One Slim, sabe É pequenininho e isso é muito atrativo, né, cara Porque o primeiro Xbox é gigante, né, o Xbox do normal Aí o Slim já diminuiu muito, já ficou um tamanho, pô, legal Esse é menor e é mais poderoso do que todos os outros E é claro, o preço O preço dele foi um preço que tinha saído rumor Que ia ser, e o rumor foi confirmado De 499 dólares, né, 500 dólares E é um preço extremamente razoável pro produto que é Novamente, ele é mais caro do que o Playstation 4 Pro Então isso é um problema E a Microsoft vai ter que trabalhar pra baixar esse preço Mas pro que eles estão apresentando E pro poder que esse console entrega É um preço muito razoável Eu tava pensando que o mínimo que eles iam conseguir Era 600 dólares Mas eu não sei quanto que a Microsoft tá ganhando Na venda desse console Ou se ela tá ganhando Que pode ser que ela esteja perdendo dinheiro Com a venda desse console Porque é um preço, eu acho que Pro que ela tá entregando, bem baixo, né Ou seja, pra mim é um preço bom Apesar de ser um pouco mais caro Eu acredito que daqui a um ano Eles vão conseguir baixar o preço do Xbox One X E aí vai ficar tudo certo Mas eu acho que a Microsoft tomou todas as coisas Fez todas as coisas certas, sabe E se fosse pra fazer um console de Elite Que fosse um console de Elite mesmo, né Porque o que parece agora Você comparando O Playstation 4 Pro não é um console de Elite É só uma melhoriazinha ali Tipo, parece que não faz nem mais sentido O Playstation 4 Pro Assim, eu não tenho o Playstation 4 Pro Então, obviamente, não tenho o Xbox One X Porque eu não saio ainda Mas eu não tive nenhum interesse Em comprar o Playstation 4 Pro Nenhum E vendo o Xbox One novo Eu tenho interesse em comprar o console Pra experimentar Pra ver como é que é e tal Coisa que eu não tive no Playstation 4 Pro Isso mostra que, tipo O jeito que a Microsoft mostrou o seu produto E valorizou ele Fez diferença, tá ligado Porque eu realmente não tive Nenhuma vontade de ter um Playstation 4 Pro Talvez eu compre Porque o Playstation 4 tá velho E eu preciso ter outro Pra, né Ficar ali e comprar o Xbox One Pro Mas não ter aquela vontade E diferente do Xbox One X Imagina ver os jogos Que só tem console Num agulho fodão Acho que é interessante Vamos ver como é que vai sair Porque pelas pesquisas Esse tipo de console Não é algo que o público em geral Não é que se agrada Mas se interessa muito E vamos ver como é que vai ser O benefício dos jogos Eles falaram que os jogos anteriores Também os da retrocompatibilidade E os jogos do Xbox One que já tem Terão benefícios Até se você não tiver Uma televisão 4K Falou que isso não tem problema Que quem tiver a televisão normal O troço vai rodar muito mais bonito E, bom, é isso que interessa Já que eu, pelo menos, não tenho monitor Nem TV 4K E a maioria dos brasileiros também não tem Não ainda há previsão Do Xbox One X pro Brasil O Xbox One Slim Oficialmente ele não tá no Brasil ainda, sabe? Então, não, tem pra vender, claro Mas tipo, ah, a Microsoft tá trazendo Oficial, nem isso ainda tem Deve tá pra vir, mas não tem Então, o Xbox One X Sabe Deus quando é que chega Infelizmente, a gente é brasileiro E tudo demora mais aqui Mas, provavelmente, se eu vier aqui nos Estados Unidos De novo, no fim do ano Eu vou comprar Eu provavelmente vou comprar os dois Porque o meu PS4 já tem quatro anos, né? E se ele pifar Na verdade, se pifar não vai acontecer Não vai mudar muita coisa Porque eu tô jogando tudo no PC Mas, qualquer jeito Gostei Quer saber o que vocês acharam Eu achei a caixa ótima Tipo, é bem parecido com o Developer Kit, né? O Developer Kit tinha saído Eu já tinha visto É bem parecido o tamanho e o formato Mas eu fiquei impressionado Com o tamanho Foi a coisa que mais me impressionou No Xbox One X Porque eu já sabia das especificações técnicas Eles já tinham falado, né? Os Teraflops, não sei o que Eu já sabia Então, tipo Mas ver a caixa ali Ver o tamanhozinho Isso me impressionou Muita tecnologia E eu não acho que o preço tá Eu acho que O preço tá baixo, na minha opinião E isso é muito bom, né? Então, galera O que vocês acharam do Xbox One X? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Clica no gostei Segue aí Tem Twitter Outro canal Tem Instagram Tem essas coisas todas E... Mais tarde eu tô de volta aí Pra gente falar mais sobre Conferência da Microsoft Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti